A morte de Clara Nunes pegou os fãs de surpresa há 30 anos. A tristeza tomou conta do país. Hoje, roupas e objetos usados por ela em apresentações pelo mundo estão guardados no Memorial Clara Nunes. Algumas lembranças importantes da vida de Clara Nunes ficaram guardadas por muitos anos no anexo aqui da creche que leva o nome da cantora. Hoje, roupas, fotos, documentos, objetos pessoais e discos estão expostos neste Memorial em Caetanópolis. A gente começa a exposição com um nicho religioso para mostrar toda a religiosidade da Clara. Como vocês podem ver, tem peças católicas, umbandistas, imagens de candomblé e livros cadercistas para mostrar justamente todo esse universo religioso da Clara. Tão marcante quanto a voz eram os vestidos, o figurino de Clara Nunes. E aqui a gente tem exemplos importantes. Isso, a gente tentou dar um panorama desses vestidos. Por exemplo, a gente tem aqui o vestido do Japão, que ela usou na apresentação no Japão em 81. O do show Clara Esperança, de 79. E o As Forças da Natureza, do encarte do disco, de 77. E pra frente aqui, a gente tem o branco também, que era muito marcante, né, da Clara? É, branco a gente tem um que é um dos mais famosos, né, que é um do primeiro disco dela que vende muitas cópias, que é o de 74, Alvorecer. E aqui também a gente tem uma grande paixão da Clara, né? Isso. É, branco ou pão azul da Portela? É, a Portela, que tem um nicho da Portela, com a bandeira, uma fantasia que ela usou num carnaval. E troféus que ela ganhou da Portela, em homenagem a ela. O memorial guarda também retratos importantes da vida de Clara Nunes, como ali, ao lado da irmã Mariquita, de preto, e também de figuras muito importantes na música popular brasileira. O acervo da Clara tem aproximadamente mais de 3 mil fotos. Então a gente tentou mostrar esse convívio dela com outros grandes nomes da música popular brasileira. Privilegiando alguns deles, não deu pra colocar todo mundo, mas pra mostrar essas relações da Clara dentro da música popular brasileira. Aqui no alto a gente tem as capas dos discos da Clara, como primeira gravação dela na Rádio Confidência, no LP 25 anos da Rádio. O primeiro álbum dela de carreira, a voz adorável de Clara Nunes, de 66. O Claridade, de 75, que foi o maior sucesso de vendas dela. E o Nação, como o Nação último disco gravado por Clara, em 82. O Nação tinha alguma coisa de especial? Tinha. Além da música do João Bosco, Aldir Blanc, você tem várias músicas que falam do Nordeste. É um disco bem, assim, mostrar o Brasil mesmo, a cultura brasileira. É como a maioria dos discos da Clara tem essa característica de mostrar a cultura popular brasileira. Mas o Nação é um dos que mais a gente percebe isso. E também por ser o último, o último registro, que ela não chegou a fazer um show desse disco. Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o ar do riz Minha fome é tanta Planta Pouco depois, o destino pregou uma peça na cantora e em seus milhões de fãs. 2 de abril de 1983, o Brasil recebeu com muita tristeza a notícia. O samba está de luto. Com a morte de Clara Nunes, a portelense mais famosa da escola, Madureira, chorou. Um problema numa cirurgia de varizes calou a voz da guerreira. Seis horas depois da morte de Clara Nunes, o corpo chegava aqui, na quadra da escola de samba Portela, em Madureira. Na saída, aplausos e a batida saudosa de um surdo. 30 anos que a Clara morreu e ela é lembrada. Eu acho que não tem nada que me gratifica mais. Eu tenho o povo inteiro do Brasil. Eu devo isso. E eu devo isso. E eu acho que isso foi o verdadeiro amor que a Clara mostrou o que a nossa música é. A Clara lutou pela nossa música. Recentemente, Diogo Nogueira gravou um samba em homenagem a Clara Nunes, composto pelo pai dele e pelo ex-marido da cantora. Eu cantei Mineira, que é um samba do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, que fala, Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe Rei Congo no gongá. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou Mineiro, ó Mineira, né? E o samba em homenagem a ela. Clara Nunes ainda se faz muito presente na memória da família, dos fãs, dos amigos. A Clara Nunes, eu sonhei, eu tive um sonho maravilhoso recentemente, que a Clara Nunes cantou pra mim, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Voltei porque eu senti muita saudade do meu povo. Olha eu aqui de novo. Uma samba legal. Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Vamos embora desse mundo de ilusão Não há de me ver chorar. O Terra de Minas volta na próxima semana. A gente encerra o programa de hoje com a voz da Mineira, que encantou o mundo com o samba. Da linha do mar. Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.